É o seguinte, Otakus, estou aqui com o novo jogo pra Otaku, mano, se não é o Bleach, mano, parece ser muito legal esse joguinho que tem pra todos os tipos de celulares, é o jogo do Bleach. Pra você aí, você já assistiu o anime? Como é que é, mano? Tem o vestido? Qual que é o supernóstico favorito? Se você já assistiu? Se você não assistiu ainda, mano, vai assistir porque vale muito a pena, sério, vale muito a pena, é um anime muito bom, sério, eu recomendo. E se você também joga isso aqui, deixa nos comentários. E pra você que não me conhece, eu me chamo Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E não esqueça de estar deixando o like nesse vídeo, porque isso vai me ajudar demais mesmo, então, por favor, não esqueçam de estar deixando o like, fechou? Agora, vamos lá. Mano, eu tô ansioso pra estar jogando esse jogo aqui, parece ser muito bom, parece ser muito bom mesmo. Eu não sei como é que funciona, acabei de fazer o download e tô jogando, literalmente, minha primeira vez aqui nesse jogo. Porque eu nunca, nunca joguei. Vambora. Mação bonita. Ih, rapaz, agora eu virei o que eu tinha que virar. Vamos ver como que é. Uia! Nossa! Toma, toma. Toma, toma. Calma, calma que eu vou destruir ele com um golpezão. Ih, foi um taco usado. GG, meu. Ah, ih, rapaz, a Hulk como ficou. Agora a Hulk vai estar sem os poderes dela. Sou o Reaper. Que massa, mano. Eu tenho que clicar aqui? Tô seguindo o tutorial, gente. Minha primeira vez, nunca joguei isso aqui. Olha, tá aí, vende Halloween, mano. Doideira, doideira, tchurur. Ih, eu tenho que... Olha, eu tenho que abrir cartinha, então. Esse é o papo reto disso aqui? Vamos ver, então, como que é a fita disso aqui, hein. Tem 49 ali, hein. Vamos clicar aqui. Provavelmente vai ser personagens padrão, que todo mundo vai ganhar. Ultra Rare. Ah, tá bom mesmo. Ultra Rare. Tá bom mesmo. Ultra Mega Rare. E... Uh, o Kampash, mano. Oh, agora eu gostei. Uh, o Oizen. Bom, provavelmente isso aqui é porque é a primeira vez que eu tô jogando, né. Eles sempre dão, tipo, uns personagens super OP. Porque, tipo, é a primeira vez que tá jogando. Então, vamos dar um personagem super OP pra ele. Pra ele achar que é isso aí. O que que eu faço aqui? O que que eu faço aqui? Tá. O que que eu faço? Gente, eu não sei se eu fiz certo. Porque eu não entendi muito bem. Mas, enfim. Edit. De vez eu pegar o Kampash e eu peguei isso aqui. Não é isso? Hum. Não entendi muito bem o que eu fiz. Mas, tudo bem. Mas, vamos que vamos. Agora estamos com dois no nosso time. Oi, é só. Agora eu vou pra missão. História. Vamos que vamos. Mano, já deixou o likezão? Deixa agora. Já. Nesse exato momento. E comenta aí se você joga ou não. Se você joga, me adiciona, mano. Me adiciona. Porque vamos arrebentar a boca do balão desse joguinho aqui, mano. Uh, 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 uh. Parece ser muito bom. Bom, tem sistema ali de dano. Upa. Tá, agora o Chico tá muito do lado. Ih, rapaz. Agora ela foi pra escola. É porque não é ela. Ele leva. É isso aí. Vocês já assistiram o filme, mano? Que tem na Netflix? Muito da hora o filme, mano. Muito bom. Particularmente. Leve action nesse caso, né? Sério. Muito da hora mesmo. Recomendo pra vocês assistirem. Mas pra quem não assistiu o anime e não entende muito, quer jogar o joguinho e quer entender um pouco antes de jogar, assiste o filme então, mano. Já vai entender um pouco, assim. E, obviamente, assiste o anime. Agora eu clico aqui e mudo o personagem. É o... É, maluco. Ele vem com um anime igual a Tommy. Nossa! É? Então, Tommy. Isso aqui não foi suficiente? Espero que tenha sido. Ih, já vai vir um boss. Battle. Então, vambora. Já vou chegar a coma. Ô, saco. Beleza. Tá explicando, tá falando o que é. Mas eu não quero saber o que é. Eu quero só Tommy. Olha só meu golpe especialzão. É o que, maluco? Vamos ver. Uh! Nossa! É o quê? É o quê, maluco? O que foi isso? Um hit, hein? Sobão. Essa é a realidade. Caramba, mano! O buraquinho é brabo demais. Vamos ver. Vai ter outro tutorial pelo verso, né? Porque tem que ensinar a nós. O que é isso? Depois eu vejo o que é isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Bom, parece que não tem outra coisa interessante. Vamos ver o que vai acontecer aqui, mano. Tô, 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 tô bastante ansioso. Espero que vocês gostem desse jogo aqui, mano. Parece ser doideira. Aqui vamos. Entendi, foi nada. Entendi, foi nada. Mas vambora. Vambora porque não podemos parar. Ah, que eu chamo. Quero chamar ninguém, não. Quero chamar ninguém, não. Porque é isso aí mesmo. Olha, ó. Tem equipe pra fazer fusão. E não... Um monte de coisa que eu não sei. Muita coisa aí, linda. E vocês aí, ó, tá? Vocês já jogaram, jogam, já jogaram. Como é que é? Como é que é? Deixa nos comentários aí que eu quero saber, mano. Deixa nos comentários aí que eu quero saber. Porque agora o negócio é ser doideiro. Tome. Aí, vocês acham que são bons? Vocês acham que são bons? Então toma aqui, ó. Play! Toma. Só toma pra ficar ligeiro. Não me obriga a pegar. Ah, não. Vocês me obrigaram. Vocês me obrigaram a estar invocando ele. O temível. Nossa, tá os dois agora. Olha que legal. Não sabia disso, não. Tome. Ih, rapaz. Foi mais fácil que jupar um picolézinho. Easy peasy. Ô, tá acusado com sucesso. Tome. Não sei o que é isso, mas ele tava no time. Close. Não sei. Mano, que da hora. É a... Vou dar um sumo aqui pra ver. Vou dar um sumo. Entendeu? Se o troço vai aqui. Nossa, 250. 25 pra 1. Ô, isso aí eu achei bem injusto agora. Mas eu tenho um monte de coisa pra tá pegando aqui. Eu tenho um monte de presente que eu não coletei. Coletar tudo. Coleto tudo, tudo. Vamos ver. Nossa, agora eu coletei coisa pra caramba, que eu não faço a mínima ideia pra que serve. Só coletei mesmo. Ó, tem aqui, ó. Vou coletar também. Deve servir pra alguma coisa. Bom, tudo deve servir pra alguma coisa, né? Obviamente. Eu tenho ordens aqui também. Nossa, eu tenho 50 lá agora. Ah, vamos coletar tudo, né? Não sei pra que serve, mas tô coletando. Vamos que vamos, galera. Vamos coletar tudo. E é isso aí mesmo. Evento. Bom. Deixa eu ver. E agora? Nossa, eu tenho dinheirinho bastante ali. Eu tenho isso aqui porque eu não... Não sei pra que serve. Tá rolando os eventos. O que que é isso aqui? Halloween 2018 pack. Vamos ver. Mano, tem coisa que eu não sei, não. Isso aqui. O que que é isso aqui? Meu Deus, é de comprar, não. Aí, aí azedou. Calma. Aí, complicou um pouco aqui. Vamos ver aqui. Ó, só que, tipo assim, eu posso abrir um, galera. Posso abrir um. Posso abrir um aqui, galera. Vamos abrir um aqui. Vamos abrir um aqui e vamos... 99 player. Conseguiu pegar isso aqui? Deve ser. Nossa, Betão. Meu Deus, é o que? Impossível. Ó, tem mais outros aqui, ó. Será que algum muda? Meu, aí tem a... Ô, aí irado, mano. Aí, vou tentar. Vou abrir um aqui, galera. Vamos que vamos. Vai que, né? Não sei se quando eu abrir um, vem... Não sei. Peguei um Haru. Gim. Ah, só vem um? Ah, vamos abrir mais um. Não dá nada. Vamos que vamos. Vamos abrir mais um aqui pra ver. Vai que vem alguma coisa ultra rara. Ó, o range que só vem... É só isso mesmo. É... Nunca podemos contar com a sorte, não é mesmo, pessoal? Porque a sorte não parece algo... Que esteja do nosso lado. Mano, eu só tô triste que eu podia ter pegado um... O Kimpacha eu não peguei, né, mano? Pô, mas eu não sabia disso aí. Já, já, já... Entendeu? Me trollado. Vocês deviam explicar alguma coisa, né? Não explicaram exatamente nada. Só... Só peguei mesmo. Pelo menos eu tenho um ultra raro aqui. Que pelo menos não é o... É o Sagem, né, mano? Ele é legal. Pelo menos isso, né? Mas, mano, tem muita coisa que eu não sei, tá ligado? Tenho que aprender. É um jogo totalmente novo. Totalmente diferenciado. E parece ser bastante divertido, mano. Parece ser bastante divertido. Ó, tem negócio de evento que tá rolando. Eu faço a mínima ideia do que tem que fazer. Mas, mano, eu acho que é o momento... Pra gente estar fazendo o quê? A missão aqui, né? Nossa, cara, leva 200! É o quê, maluco? Ó, eu tenho que usar um negócio de alma ali. Vamos usar e vamos ver qual é a pira desse evento aqui. Parece ser muito diferenciado. Olha só. Eu não sei... Não tô entendendo nada. Eu só sei que é um novo evento muito irado. E vocês devem jogar. Vambora, 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 vambora. Vambora, maluco! Tome, tome, tome. Tome, tome, tome. Tome! Virou aqui, tomou aqui. Ah, é? Quer vir aqui? Então toma. Aí se não tá bom aqui, então vocês já tomam aqui, entendeu? Aí já vira aqui, já tomou, tomou. E já todo mundo tomou. O que a gente faz? Muda aqui. Porque esse cara é o cara bravo. Ele é um cara muito bravo. Já tomou aqui, beleza? E vamos que vamos. E esses outros golpes dele? Nossa, que doideira, mano. Só gastei mesmo. Ah, é? Toma! É o quê, maluco? Esse cara é muito poderoso. Esse cara é muito poderoso. Ah, então você quer vir? Quer vir todos? Então tome. 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 Pô, tem que coisar meu enxigo, né, tadinha? Tem todo cagado de sono. Ah, deixa eu destruir esse lixo aqui porque... Isso, velho. Vambora. Destruir a minha casa ali, galera. Vamos que vamos. Tome. Tome. Não tá bom? Então só rodopio. Play! Ah, você ainda quer ficar vivo? Se fosse você, eu não ficar vivo. Vamos, vamos. Caramba. Isso aqui. Agora é pra mim o boss? Não, ó. O boss aqui é mais demorado. Tome. Tome! Nossa! Foi todo mundo embora. Play! Todo mundo embora também? Porque eu não sou obrigado a nada. Por que a gente quebra o lixo e ganha vida? Tudo bem. Ui, agora é o boss. Ui, acho que agora vai ter o cara... Nossa! O cara é muito poderoso! Eu não fiz exatamente nada. O cara é só... Play! Caramba, mano! Esse cara é um deus. Olha! O dele é o que? Ultra, ultra, mega, hiper, raríssimo! Caramba! Que doideira! Que doideira, maluco! Novo recorde! Óbvio que eu sou bala! Nossa, mano! Doideira! Doideira esse maluco! Esse maluco foi a coisa mais doideira que eu já vi. Eu só não entendi isso aqui. Coletar, né? Coletar. Entendi. Essa parte ainda. Mas, tirando isso, doideira demais. Mas, gente! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like que eu trago mais vídeos dele, beleza? É só você estar me adicionando aí. Meu nick é... UhuSkyZenFran. É, está aí o meu nick aqui, ó. Meu nick aqui, ó. Bem... Bem... Tá no canto aí. É em cima da cabeça do Ranger aí. Muito doido. Mano, se você quer jogar isso aqui, é só fazer o download aí, mano. Tem pra todos os tipos de celulares. Muito legal. Muito irado mesmo. Herói! Não esqueça de deixar o like e compartilhar os outros vídeos do canal. Fui!